O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou no domingo que o país conseguiu uma vitória significativa sobre o Hezbollah. Ele destacou a eliminação do líder do grupo, Hassan Nasrallah, como sua maior conquista. Durante uma cerimônia no Ministério das Relações Exteriores, Katz afirmou que agora o trabalho é continuar a pressionar para que os frutos dessa vitória se concretizem. O ministro disse também que Israel não tem interesse em se envolver na política interna do Líbano, afirmando que o país aprendeu as lições. E que tem esperança de que uma coalizão internacional aproveite essa oportunidade e que o Líbano se una a outros países na normalização das relações com Israel.